Receber o produto em casa, facilidade no pagamento e economia de tempo com pesquisa de preços num só lugar. Essas são algumas vantagens que atraem milhares de consumidores para o comércio virtual, independente do isolamento social. Sem conseguir abrir as portas traseiras do carro devido a problemas nas maçanetas, a Adson optou por comprá-las pela internet. Por conta da pandemia, o isolamento social nos obriga a compra online, a falta dos comércios, a maioria dos comércios fechados e muitos se opitam, não só eu, mas se opitam pela compra online. A previsão de chegada do produto era entre 7 e 10 dias, mas a data já foi prorrogada por duas vezes. No mesmo site, ele efetuou a compra de outros itens que também não chegaram. A sua mercadoria não chega no prazo devido, isso dá uma sensação de estar sendo lesado. É pela terceira vez, já quase um mês, que eles vêm me prorrogando a entrega da minha mercadoria. E a única opção que dá é de cancelamento. Eles não entram em contato, não justificam nem nada. Eu não sei se a culpa é da transportadora ou se a culpa é do vendedor. Eles não me esclarecem esse tipo de coisa. Para esta especialista em direito do consumidor, o comprador deve observar alguns itens de segurança e a reputação do site antes de fazer a compra. Depois do pagamento, é indispensável que o consumidor guarde algum comprovante da compra. A partir do momento que você faz a compra, guarde o comprovante do cartão de crédito, tira um print da tela ou até mesmo aquele número do pedido informando que o pagamento foi autorizado. Porque depois você vai ter meios de provar que você pagou dentro do prazo, que estava estipulado aquele prazo de entrega de você reclamar seu dinheiro, um dano moral ou até mesmo a mercadoria, caso ela não seja entregue. De acordo com pesquisa de uma empresa de inteligência de mercado voltada para e-commerce, desde o início da adoção das medidas de isolamento social, as vendas online chegaram a 9,4 bilhões de reais em abril. Um crescimento de 81% em relação ao mesmo período do ano passado. Com grande parte do comércio fechado, a alternativa encontrada pelo consumidor é comprar pela internet. O estudo indicou que a alta no setor reflete um aumento de 98% nas compras online. Neste período de comércio fechado, segundo a Câmara de Dirigentes Logistas, 5 mil consumidores fizeram compras por meio do serviço de vendas online em campos. São mais de 200 estabelecimentos cadastrados. Por telefone, site ou redes sociais, é possível acessar os estabelecimentos que mandam entregar o produto em casa. Adson teve a opção de cancelar a compra, mas ele não tem interesse pela dificuldade de encontrar os produtos. O cancelamento não é interessante para mim, porque além de ser uma mercadoria que já não é de fácil acesso, não tem em qualquer lugar, o dinheiro para mim agora não é o mais importante. O importante para mim agora seria a mercadoria. A partir do momento que passa esse prazo, você já pode pedir, se for o caso do seu interesse, devolução do dinheiro, cancelamento da compra, né? Ou até mesmo futuramente está indo ao PROCON ou entrando com uma ação judicial requerendo danos morais. Que vamos supor que seja um item de necessidade básica, como uma geladeira, um fogão, algo que você tem essencialidade, né? E eles não entreguem. Então olha o transtorno que isso te causa, o dano, né? Então você pode pleitear isso pela via judicial. Mas caso o consumidor se arrependa da compra e desista do produto, mesmo após ter recebido, o consumidor tem o direito de ser reembolsado pelo pagamento. O consumidor ainda tem pelo artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor o direito ao arrependimento. O que é isso? Você fez uma compra online, você tem um prazo de sete dias do recebimento para você ver se o produto de fato é o que você queria, se atende a sua expectativa. Se não for aquilo, se não estava dentro dos padrões que foram anunciados, da oferta que lhe foi feita, você pode acionar esse seu direito de arrependimento, onde você devolve a mercadoria para a empresa e a empresa teria que devolver, tem que devolver, né? O valor pago pela mesma.